Música Lamentavelmente nós recebemos a confirmação de que mais uma atriz no auge do seu talento aos 39 anos acabou perdendo a sua vida, aliás pessoal teria feito o pior contra a sua própria vida após uma atitude inesperada a gente conta aqui todos os detalhes dessa notícia que a Bally entristece seus fãs que não esperavam que isso fosse acontecer notícia inclusive divulgada em vários portais de comunicação por todo o nosso país e aqui a gente explica todos os detalhes no qual dão conta gente que ela infelizmente teria sido encontrada da pior forma próximo a uma piscina, isso mesmo, já já todos os detalhes pra você, aproveito lembra você que nesse caso você conheça alguém que está passando aí por problemas nesse sentido que procure ajuda o mais rápido possível aliás a gente já está vendo nesse momento aí na tela um número de telefone contato de serviço gratuito de apoio emocional, tá certo? pois bem pessoal, trago também informações a respeito da grande querida atriz Regina Duarte notícia inesperada, surpreendente que chega notícia gente que ninguém esperava envolvendo a veterana é divulgada trago também últimas informações a respeito do estado de saúde da apresentadora Ana Maria Braga em instantes todos os detalhes dessas informações que foram divulgadas mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando só vou pedir pra você se for novo por aqui, já aproveita, inscreva-se em nosso canal siga a gente também lá no Instagram, arroba, clique em News Notícias e nos dê aquela força clicando no like e também já aproveita, ativa o sininho das notificações pra receber sempre em primeira mão os novos vídeos e vamos as notícias logo após a vinheta pois bem pessoal, vamos iniciar trazendo essa reviravolta emocionante no cenário da dramaturgia brasileira uma notícia gente bombástica acaba de sacudir o universo das telinhas deixando claro os fãs em polvorosa e ansiosos né por mais informações essas informações incluem ninguém mais ninguém menos que a atriz Regina Duarte artista que participou de inúmeras produções de sucesso incluindo novelas como Rock Santeiro, Vale Tudo, Rainha da Sucata, Por Amor Entre Tantas Outras e sua capacidade né gente de dar vida a personagens complexos e sua habilidade dramática renderam-lhe elogios da crítica e do público no entanto como todo o Brasil sabe nos últimos anos Duarte esteve envolvida em polêmicas políticas após justamente aceitar o cargo de secretária especial da cultura no governo de Jair Bolsonaro em 2020 e sua decisão em ingressar na política acabou gerando debates e divisões de opinião levando-a a se afastar temporariamente né da carreira artística todavia né gente Regina Duarte conhecida carinhosamente como a namoradinha do Brasil uma notícia acabou chegando e vem claro surpreendendo a todos e ao que tudo indica Regina tá pronta gente pra fazer aí um retorno triunfante à televisão brasileira isso porque gente segundo fontes quentes dos bastidores divulgadas pelo portal de notícias caras a famosa pode estar nos planos pra um papel de destaque na emissora Globo isso mesmo que você ouviu artista pode aí gente assumir um papel de muito destaque no tão aguardado remake da novela Vale Tudo um dos maiores clássicos da televisão brasileira e não é qualquer papel meus amigos Regina Duarte está cotada pra interpretar nada menos que a icônica vilã Odete Hotman um dos personagens mais emblemáticos e marcantes da história da teledramaturgia nacional e claro né a notícia tá causando muito alvoroço entre os fãs e admiradores dessa talentosa artista no entanto gente nem tudo né são flores e a possibilidade da participação de Regina na novela Vale Tudo também vem despertando algumas polêmicas afinal a atriz esteve envolvida justamente em questões políticas todavia uma coisa é certa a expectativa está nas alturas para ver Regina Duarte brilhar novamente nas telinhas assumindo claro um papel tão desafiador e emblemático mas e você o que achou da notícia? se ela for mesmo assumir esse papel você pretende assistir a novela? deixe sua opinião aqui nos comentários e notícia gente que chega que envolve uma das grandes comunicadoras da nossa televisão brasileira a apresentadora Ana Maria Braga que atualmente comanda o programa mais você exibido nas manhãs da rede globo de televisão como muita gente sabe a comunicadora não compareceu ao seu programa no dia de hoje sendo né substituída as pressas por Fabrício Batacline e Tati Machado vale ressaltar que ainda no programa os jornalistas disseram que Ana que estaria né tudo bem com Ana e que ela só teria tido o que qualquer um já teve que é comer algo que não te cai bem abre aspas tá tudo bem com a Ana ela só teve o que qualquer um já teve que é comer algo que não te cai bem não preciso me estender muito isso foi o que aconteceu fica bem logo Ana vale dizer gente que novas informações chegaram a respeito do seu atual estado de saúde já que muitos telespectadores ficaram um tanto quanto preocupados né com o estado de saúde da apresentadora através dos stories do seu Instagram Ana Maria Braga acabou explicando o real motivo de sua ausência afirmando gente que uma dor de barriga teria impossibilitado de estar presente na atração abre aspas oi gente hoje não acordei muito bem e precisei ficar em casa a dor de barriga chega para todos uma hora o dia vai ser de muita hidratação por aqui para amanhã estarmos juntos de novo bom dia explicou Ana Maria na publicação e a última notícia que chega gente é muito triste já que infelizmente o mundo da dramaturgia perde mais uma querida atriz a notícia foi divulgada em vários veículos de imprensa e foi divulgada por meio do portal de notícias e informações metrópolis no qual dão conta que ela teria sido encontrada da pior forma possível o corpo da artista lamentavelmente foi encontrado perto da piscina do hotel do qual ela estava hospedada e a polícia gente indica que ela pode ter pulado da varanda do apartamento em que ela estava e ela teria falecido devido as múltiplas lesões traumáticas provocadas pelo impacto da queda infelizmente acabou falecendo com apenas 39 anos de idade a atriz Isabelle Thomas participou em filmes como Corações Errantes além de outras produções ela foi encontrada no hotel localizado em Los Angeles nossos sentimentos aos familiares e amigos adeus Obrigado.